Música Presidenta Dilma entrega 480 moradias no conjunto habitacional Via Mangue em Recife e anuncia investimentos de 2 bilhões de reais do PAC Mobilidade para o Estado. O que nós estamos fazendo aqui é melhorando uma das questões principais para quem mora e para quem trabalha numa cidade. É como se movimenta. Como é que sai de casa, vai trabalhar. Como é que sai de casa, vai passear. E você vai ver também. Relatório Internacional aponta Brasil como referência no combate às drogas. Ele está sendo o modelo como fazer mais coerção social no desespero de envolver melhor as regiões marginalizadas urbanas em várias cidades grandes aqui no Brasil. Pesquisa mostra que capitais brasileiras têm capacidade de hospedar meio milhão de turistas. O nosso projeto é dobrar a capacidade de leito. Governo define novas metas para a coleta de óleos lubrificantes usados. O óleo usado é tóxico e possui muitos metais pesados. Um verdadeiro perigo em lugar errado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi divulgado hoje um relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF, órgão independente de governos e das ações unidas, que tem a responsabilidade de monitorar a ação dos países em relação aos tratados internacionais de controle de drogas, que faz um balanço sobre produção, o tráfico e o consumo de drogas ilícitas em todo o mundo. O documento aponta o Brasil como uma das referências no combate às drogas. O relatório aponta o Brasil como uma das referências no combate ao tráfico de drogas. De acordo com o documento, a União de Militares e Policiais e a criação das unidades de polícia pacificadora, além do Plano Nacional de Combate ao Crack e Outras Drogas, lançado em 2011 pelo governo federal, são consideradas soluções para resolver o problema do tráfico e do consumo de drogas. Ele está sendo o modelo de como fazer mais coerção social no desrespeito de envolver melhor as regiões marginalizadas urbanas em várias cidades grandes aqui no Brasil. Então, o relatório usa isso como um exemplo, como outros países também poderiam melhorar a situação e a vulnerabilidade de comunidades urbanas mais marginalizadas. O relatório também indica que cerca de 20% da maconha consumida no Brasil é produzida aqui mesmo. Os 80% restantes entram no país pelo Paraguai. Mas com a repressão, somente em 2010, as autoridades brasileiras destruíram quase 3 milhões de pés e apreenderam 115 toneladas da droga. O país também aumentou a apreensão de cocaína. Em 2009, foram apreendidas na região de fronteira 24 toneladas de cocaína. Em 2010, esse número subiu para 27 toneladas. O plano de enfrentamento ao crack e outras drogas coube ao Ministério da Justiça as ações de autoridade, ou seja, de repressão, tanto a produção, fabricação, comércio e tráfico dessas substâncias, bem como as ações de prevenção, que aí é realmente em todos os níveis. Uma preocupação nova apontada no relatório é a crescente compra pela internet de medicamentos controlados, principalmente os inibidores de apetite. Mas a Anvisa garante que está alerta a essa prática. Com o monitoramento que é feito a respeito do crescimento desse tipo de comércio, a Anvisa começa a planejar já medidas para se garantir que a proibição que existe atualmente no Brasil para esse tipo de medicamento, de fato, impeça que o comércio ilegal deles cresça no Brasil. A região da América Central e Caribe continua sendo utilizada como uma das principais áreas de trânsito para o tráfico de drogas da América do Sul rumo à América do Norte. O relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes aponta que o desafio do Brasil para os próximos anos é passar a fornecer constantemente dados atualizados sobre drogas. O documento completo, divulgado hoje, está no site que aparece na tela. Uma pesquisa do IBGE mostra que o Brasil tem hoje capacidade de hospedar meio milhão de pessoas nas 27 capitais brasileiras. A tendência é de forte aumento, já que o país se prepara para receber a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Segundo a pesquisa do IBGE, em 2011, os estabelecimentos da rede de hospedagem no país eram, na sua maioria, hotéis 52,1%. Tinha, em média, 50 unidades de acomodação cada um e 74 leitos por estabelecimento. O levantamento mostra que a capacidade total é de aproximadamente 554 mil hóspedes e quatro capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte concentram mais de 40% da capacidade de hospedagem no país. O objetivo da pesquisa é justamente esse, fornecer subsídios para que as autoridades possam avaliar esse fluxo extra de turismo se a demanda esperada está dentro da oferta que os municípios apresentam. De olho em grandes eventos programados para serem realizados no Brasil. Nos próximos anos, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, hotéis como este, de 4 estrelas, buscam melhorar o padrão de atendimento ao público. Por isso, reformas e construções não param na capital federal, no setor de hospedagem. Entre as capitais, Brasília tem o maior percentual de hotéis proporcional ao número de habitantes, 67,1%. Estão sendo construídos nesse momento, em que ficam prontos até a Copa do Mundo, mais 4.600 apartamentos. Então, Brasília vai crescer 51% da sua capacidade hoteleira nos próximos dois anos. Os investimentos na infraestrutura ocorrem em hospedagens de diferentes portes, para abrigar visitantes de todos os bolsos. É o caso do Albergue da Juventude de Brasília. Com diária no valor de R$ 45,00 e bastante procurado por mochileiros, a unidade vai se preparar para a Copa de 2014. O nosso projeto é dobrar a capacidade de leitos. A ideia é que esses quartos se tornem quartos multifuncionais, para que depois da Copa a gente possa alugar para reuniões, para eventos, para grupos maiores que queiram vir. No Distrito Federal, tanto investimento na rede de hospedagem até 2014, deve se reverter em ganhos para empresários, turistas e para os 15 mil trabalhadores diretos do setor. Não só na quantidade de vagas que surgem, mas também na agilidade do quadro de funcionários, porque no momento em que você troca algum tipo de material, seja no piso, seja na parede, deixa, obviamente, toda a hotelaria com a aparência melhor, com a limpeza mais clara, mais vista. Então, todo mundo ganha. Os estudantes das escolas públicas vão ter a oportunidade de conhecer e ter mais contato com a música brasileira. A Fundação Nacional de Artes, a Funarte, lança o prêmio Concertos Didáticos. O prêmio vai selecionar grupos para apresentações musicais nas escolas públicas. A repórter Priscila Machado está ao vivo e tem os detalhes. Priscila, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Ao todo, 22 projetos vão receber recursos da Funarte, cada um com um apoio de 22 mil reais para as apresentações nas escolas públicas. Ao meu lado, para explicar para a gente, está o presidente da Funarte, Antônio Grassi. Como funciona esse projeto? Esse projeto funciona da seguinte maneira. Projetos envolvendo duos ou trios ou quintetos de música instrumental, tendo na sua composição um mínimo de um terço de autores brasileiros de música instrumental, eles percorrem as escolas públicas, apresentam os projetos para a Funarte e uma comissão seleciona esses projetos que circulam pelas escolas do país. Exatamente como vai ser essa seleção? Quem pode participar e receber recursos para essas apresentações? Participam conjuntos musicais, conjuntos instrumentais, nesse formato de duos até quintetos. Eles se inscrevem no site da Funarte e uma comissão de seleção designada pela Funarte faz a seleção desses projetos. É muito importante para que a gente possa fazer essa integração entre cultura e educação, nesse sentido, disseminar a música instrumental, a música de concerto nas escolas públicas, criando a formação de plateia e o hábito de se ouvir a boa música instrumental. E quais escolas vão receber essas apresentações? São escolas de todo o país? Escolas de todo o país, escolas públicas que se cadastram, que têm o seu fichário dentro da Funarte e os conjuntos musicais selecionam também os seus roteiros. Muito obrigada pela entrevista. Ao todo, o investimento da Funarte nesse projeto é de 500 mil reais. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de março. Renata. A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje em Recife mais 480 moradias e anunciou investimentos de 2 bilhões de reais do PAC Mobilidade Urbana para a infraestrutura viária da capital pernambucana. Centenas de famílias de Recife vieram ver Dilma Rousseff de perto e ouvir a presidenta anunciar que agora todos têm a sua casa própria. Os apartamentos dos residenciais via Mangue. Dilma entregou mais 480 moradias no valor de 48 milhões de reais que completam 992 unidades para as famílias que moravam em Palafitas, no Rio Capibaribe e áreas de Mangue da Comunidade Beira Rio. Eu asseguro a vocês que esse programa Minha Casa Minha Vida vai continuar até que os brasileiros mais pobres tenham acesso às suas moradias. As moradias da Via Mangue vão realocar famílias que residem na região e possibilitar a execução da Via Mangue Viário, uma obra do PAC Copa. Cada apartamento tem 40 metros quadrados e custa em torno de 48 mil reais. Eles têm sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço. Para as famílias que moravam em Palafitas, é a realização de um sonho e o início de uma nova vida. A presidenta ainda anunciou a liberação de 2 bilhões de reais para projetos de mobilidade urbana em Recife. O que nós estamos fazendo aqui é melhorando uma das questões principais para quem mora e para quem trabalha numa cidade. É como se movimenta. Como é que sai de casa, vai trabalhar. Como é que sai de casa, vai passear. Nós iremos fazer uma coisa que é muito, eu acho que vai ser muito simbólico aqui para o Estado, que é transformar o rio Capibaribe numa estrada, num caminho, numa rua fluvial. E chegaram ao Brasil hoje os corpos dos militares que morreram no incêndio que atingiu a estação Comandante Ferraz na Antártica. Os corpos dos dois militares chegaram na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, no início da manhã. Participaram da cerimônia de homenagens póstumas o vice-presidente Michel Temer, representando a presidência da República, e o ministro da Defesa, Celso Amorim. A perda é sempre reparada, mas ela não será esquecida. Como parte das homenagens, os dois militares mortos pelo incêndio na estação Comandante Ferraz na Antártica foram promovidos ao posto de segundo-tenente. Também foram entregues medalhas da Ordem do Mérito da Defesa, no Grau Cavaleiro, a mais importante condecoração concedida pelo Ministério da Defesa, e a medalha naval de serviços distintos. Em Recife, a presidenta Dilma Rousseff disse que as vítimas são heróis. Para o Brasil, eu acho que é um momento de perda e um momento em que nós percebemos que esse é um país formado de heróis anônimos, de pessoas que passam, que sacrificam a sua vida para salvar a vida de outros. E acho que também, lá naquele lugar, tanto o pessoal militar quanto o pessoal civil, os pesquisadores, foram muito fortes, no sentido que enfrentaram uma adversidade muito grande que às vezes a gente não tem aqui noção exata do tamanho da dificuldade que foi enfrentada lá. Os peritos brasileiros que vão investigar as causas do incêndio que destruiu a base de pesquisas científicas da Marinha já chegaram à Antártica. Também será avaliada a reconstrução da base. Nós vamos reconstruir. As condições, como vamos falecê-lo, depende dos técnicos que vão dizer qual é hoje a melhor forma, porque eles já queriam fazer algumas modernizações. A estação Comandante Ferraz faz parte do Programa Antártico Brasileiro. A base foi instalada no continente em fevereiro de 1984. O nome é uma homenagem ao Comandante da Marinha, Luiz Antônio Ferraz. No local, eram realizadas pesquisas científicas propostas por estudiosos de universidades e instituições de pesquisa de todo o Brasil. E o governo brasileiro agradeceu o apoio prestado pelo governo chileno aos brasileiros atingidos pelo incêndio na estação Comandante Ferraz. O Brasil também manifestou reconhecimento pela inestimável ajuda da Argentina, Polônia e Uruguai por meio de suas bases no continente Antártico, no socorro aos brasileiros. E a Força Nacional do Sistema Único de Saúde enviou hoje ao Acre mais uma equipe de profissionais para reforçar a assistência à população dos municípios mais afetados. Equipes da Força Nacional do SUS no Acre seguem atuando em cidades como Santa Rosa, Porto Acre, Brasileia, Chapuri, Sena Madureira e Assis Brasil. Médicos, enfermeiros e técnicos levam atendimento às vítimas das enchentes no Estado e avaliam as condições das unidades de saúde e entregam kits com medicamentos e produtos para desinfecção. Neste momento em que as famílias começam a voltar para casa. O Ministério da Saúde já encaminhou mais de seis toneladas de medicamentos e insumos estratégicos, o que permite o atendimento de até 12.500 pessoas desabrigadas e desalojadas por um período de três meses. A Força Nacional do SUS trabalha de maneira integrada com o governo do Estado do Acre, Exército, Força Aérea Brasileira, Defesa Civil Nacional e Força de Segurança Pública. 29 países assinaram hoje um protocolo sobre os direitos da criança que permite aos menores de idade comparecer às Nações Unidas para defender seus direitos, caso haja alguma violência em seus países de origem. Foi durante a 19ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, participou das discussões e conversou por telefone com a NBR. É o reconhecimento de que situações que envolvem crianças e adolescentes que estão em risco, que viviciam violência e negação dos seus direitos humanos, e cuja situação não é encaminhada para soluções no âmbito do próprio país, as próprias crianças e adolescentes podem fazer denúncias ao Sistema Internacional de Direitos Humanos. Nós já reconhecemos crianças e adolescentes no Brasil, na nossa própria Constituição, como sujeitos de direitos. Não apenas como adultos em miniatura, mas como cidadãos no nosso país. E a comunidade internacional, a partir desse protocolo, também passa a considerar a voz das crianças no mundo. O óleo lubrificante usado, conhecido como óleo queimado, é considerado um resíduo tóxico e perigoso para o meio ambiente e a saúde humana. A prática recomendada para evitar a contaminação química é o re-refino. Agora, o governo definiu novas metas para a coleta de óleos lubrificantes usados ou contaminados. Melhor desempenho, maior durabilidade. O óleo lubrificante é fundamental para o bom funcionamento do motor. Seu José sabe bem disso e nunca se descuida com as trocas. Eu uso óleo para 10 mil, mas eu troco normalmente com 8, eu nunca deixo chegar aos 10. Então, isso é uma coisa que eu procuro fazer rigorosamente, para ter um melhor funcionamento do motor. Não me trazer problemas. Bom para o motor, ruim para o meio ambiente e para a saúde se o produto for descartado de forma incorreta. O óleo usado é tóxico e possui muitos metais pesados. Um verdadeiro perigo em lugar errado. O óleo lubrificante usado, além de ser um poluente natural, o óleo em si é um poluente, o lubrificante usado, ele vem, por ter passado no motor, nos cilindros do motor, nos pistões do motor, ele carrega junto uma quantidade de metais, inclusive metais pesados, que se jogados na natureza, podem causar um dano bastante significativo. Desde 2005, o Conama definiu que o re-refino, uma espécie de reaproveitamento, deve ser o destino final do óleo lubrificante usado. Quem trabalha nesse ramo é obrigado a estocar o material, para que uma outra empresa faça a coleta e depois encaminhe para a reciclagem. É o que acontece na loja do seu Arnaldo. Por semana, são recolhidos, em média, 1.200 litros de óleo usado. Esse óleo sai do carro, vai direto para um tanque subterrâneo, e que daí vem uma empresa autorizada e leva para o destino de refinaria, para um re-refino, vamos dizer assim. Acredito que a gente está contribuindo para o meio ambiente. Agora, o governo decidiu aumentar os percentuais de coleta do óleo usado. A ideia é de que cresçam de forma progressiva, variando de região para região. A meta é chegar ao final de 2015, coletando 38,5% de todo o volume de óleo lubrificante vendido no país. Em algumas regiões, como a região sudeste, por exemplo, onde o nível de coleta já é de 42%, essas metas estão estabilizadas. Mas, no país, as metas são crescentes para que a gente possa, cada vez mais, retirar o volume de óleo lubrificante usado do mercado. A primeira chamada do programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal encaminhou para universidades norte-americanas 525 estudantes bolsistas de diversas áreas do conhecimento. Esses alunos vão estudar nos Estados Unidos de 6 a 12 meses. O Ciências Sem Fronteiras é um programa de incentivo à qualificação profissional nos níveis técnico de graduação e pós-graduação. Projetos inovadores de gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde, foram premiados hoje aqui em Brasília. Mais de 260 iniciativas foram analisadas no concurso InovaSUS. O prêmio InovaSUS reconhece boas práticas e inovação na gestão. O primeiro lugar, com premiação de R$ 150 mil, foi para a Prefeitura de Betim, em Minas Gerais, com um projeto de mesa de negociação de questões trabalhistas. Discutiu-se a questão da relação de trabalho, a formação dos profissionais na área de gestão, na área de relacionamento. Discutiu-se também a melhoria dos serviços, melhoria do ambiente de trabalho. Discutiu-se também a formação dos trabalhadores do SUS na cidade. Então foram feitas várias etapas nesses três anos de governo, que levaram à melhoria do atendimento do SUS na cidade. O segundo lugar foi para Vitória, no Espírito Santo, com um projeto de planos de cargos e carreira. Belo Horizonte teve o terceiro lugar, com um trabalho de estratégias para equipes do saúde da família. Mais de 260 projetos foram avaliados pelo Ministério da Saúde. Inovações na gestão do SUS, que contribuem também para um melhor atendimento à população. Essa é a intenção do Ministério da Saúde, que as políticas de valorização dos trabalhadores sirvam para atender melhor a população. São mais de 260 prêmios apresentados, várias experiências muito positivas, e um dos critérios que o Ministério sempre utilizou se isso mudava para melhor a qualidade do atendimento à população. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. No domingo. 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 Legenda por Sônia Ruberti